Hello, gente! Vai começar mais um vlog no canal! E hoje eu trouxe um vlog que vocês me pediram tanto, que é falando um pouco sobre minha rotina. O que que tanto essa menina faz o dia inteiro? O que que ela faz? E aí hoje eu vou mostrar um pouco como é meu dia a dia pra vocês, o que que eu faço. É claro que nem sempre é tudo a mesma coisa e hoje eu vou fazer algumas coisas diferentes, então eu resolvi levar vocês comigo. Aí agora estou aqui na minha mesinha de trabalho, que está bem zoneada, porque tem tanta caixa, tanta coisa. E eu estou esperando minha professora de inglês entrar pra fazer aula de inglês. Então agora são 9 horas e eu vou fazer 2 horas de aula, então até as 11 e vou começar o inglês. E gente, eu quase nunca faço lição de inglês, porque eu sempre esqueço. E ontem eu fiz a lição de inglês. Eu acho que minha professora vai ficar muito orgulhosa. Eu vou deixar vocês aqui no cantinho pra vocês verem o que ela vai falar quando eu falar que fiz a lição de inglês. Pera aí. Oi. Oi. Deixa eu te falar uma coisa. Fale. Você está preparada? Não, não sei o que que é. Eu fiz a lição de inglês. Oh, meu Deus. Eu não posso acreditar. Eu vou até colocar aquela música. De Vitória. Isso é uma vitória. Eee. Oh, isso é incrível. Isso é incrível. Eu achei que você ia falar assim, cara, eu estou indo viajar agora. Só estou, tipo, só vim falar isso. E agora você dá um oi pro vlog, porque você vai aparecer no vlog. Agora? Com essa cara? Sim. Alright, ok. Fala oi, assim. A sua câmera está te filmando. Pode já falar. Já está gravando? Já acabei minha aula de inglês. Aí eu arrumei minha cama, mas eu acho que eu vou trocar esse lençol, porque fica aparecendo essa cama de baixo aqui. Fica muito feio. E agora eu vou me arrumar pra gravar um vídeo. Então eu vou arrumar meu cabelo e vou me arrumar pra gravar um vídeo. E aí vocês vão me acompanhar aí, meu dia. Aí vocês vão falar, nossa, Julia, mas você não mostrou o que você comeu e tal. Mas as coisas que eu estou comendo e que eu estou fazendo nesse 21 dias sem açúcar, vai aparecer tudo no vlog de 21 dias sem açúcar, que vai ser postado em breve. Ó, já arrumei a cama. Gente, eu estou pensando em um ano que vem colocar uma cabeceira nessa cama. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Aí agora eu vou guardar esses recebidos e aqueles ali e levar aquela roupa suja lá pra baixo. E eu tenho que dar uma organizada ainda nessa mesa, porque está bem bagunçada. E o Bartosi aqui. O Bartosi, que cara é essa, meu filho? Que cara é essa? Gente, acabei de me maquiar, olha, para gravar o vídeo. E agora o que a gente vai fazer, amores? Arrumar esse cabelo aqui, ó. Olha, o que vocês fazem nos day afters de vocês? Vocês molham? Vocês revitalizam? O que vocês fazem? Eu quero saber. Comentem aqui embaixo. Mas, eu acho que eu já ensinei pra vocês uma vez como eu faço... O que eu faço com o meu cabelo no day after. E aí eu vou passar essa água de coco aqui, ó. Da Salon Line, que é Mara. E aí o que eu faço, gente? Eu passo primeiro na raiz. Então eu vou espirrando tudo na raiz. E aí eu vou misturando assim com o cabelo. E aí depois... Eita, tá escorrendo. E aí depois eu passo aqui embaixo um pouco. Aqui embaixo na raiz também. E aí. E aí. E aí. E aí... O que que eu vou fazer agora? Eu vou... Passar tudo no comprimento do cabelo. Bastante, gente. Bastante. Mas em vez de você fazer como as pessoas fazem, amassar... Se eu amassar, distrai todos os meus cachos que já estão feitos. Então o que eu faço? Eu só espirro e depois venho com o secador. Então eu vou espirrar aqui. Ó, aqui ó. Que tá bem desmoronado os cachos. Eu vou passar um pouquinho também. Pode colocar na mão. E passar um pouco aqui na mecha, que tá ruim. Ó. Tá vendo? Aí você passa um pouquinho aqui. Somente nessa mecha que você vai fazer dessa forma, tá? O resto você só simplesmente borrifou. Ele tá molhadinho. E aí você vai secar com o secador. Eu vou secar um pouco mais aqui na frente. E um pouco mais aqui atrás. Agora a gente seca com o secador. Gente, olha só como ficou o cabelo. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Fica maravilhoso, olha. Todo cacheadinho de novo. E não fica com aquele aspecto feio, sabe? Fica um day after bem bonito. Desamassa bem os cachos. E eu gosto bastante. É claro que agora, ó. Ele tá frisado. Ele tá com mais volume. Porque eu tô de day after. Mas eu gosto desse... Do meu cabelo assim, de day after. Você acredita? Eu adoro ele assim. E aí ele fica assim, ó. Eu consigo usar tanto pra esse lado. Tá vendo, ó? Como fica bonito. Ó, quanto no meio, ó. Agora eu vou gravar vídeo. Tá tudo feitinho aqui, ó. Todas as iluminações, tal. E a gente vai gravar um vídeo de como... Como e por que eu emagreci. Então, bora trabalhar. Let's go. Já acabei de gravar o primeiro vídeo. E o tema foi um tema muito pedido por vocês. E agora estamos aqui, ó. Mudando. Ó a Stephanie ali. Mudando as coisas de lugar. Pra gente gravar mais um outro vídeo. Então você tá vendo como o bagulho é todo corrido aqui. E eu ainda nem almocei. Mas, né. A gente sobrevive. Então vamos aqui organizar tudo. Leve a comida que você vai fazer. Vamos fazer alguma comida gostosa. Não sei ainda qual. Vamos fazer alguma comida gostosa. E aí, ó. Amores, calma. Calma aí, amores. A gente tá arrumando aqui. Mas tá dando tudo certo. Estamos guardando tudo aqui. Já guardamos tudo. Eu estou super maquiada, amores. E vocês vão ver em breve o porquê eu estou muito maquiada. E aí, essa é a nossa vida. Você entende? Você vê que não é fácil? Não é fácil. Eu falo pra vocês. Então agora eu já tô mais ou menos tudo guardado. A Stephanie tá ali passando os arquivos dela. E aí, é isso. Gente, olha já onde eu estou novamente. Estou aqui no trânsito, no sol. Porque agora eu estou indo lá no shopping. Que eu vou comprar dois presentes. Três, na verdade. De amigo secreto. E vou tentar comprar uma bermuda também. Então, tudo corrido, gente. Acabei de chegar aqui no shopping. Aí eu vou encontrar a Letícia. Pra eu comprar os presentes. Ela vai me ajudar a escolher. E, cara, esse dia tá sendo meio corrido, né? Eu gosto de gravar os dias corridos. Entendeste? Eu nem sei que piso eu tô. Porque depois pra acabar esse terceiramento, né? Aí eu acho que eu tô no G2. Olha como tá bonita essa decoração. Muito fofa. Mas, enfim. Agora eu vou descer lá na praça de alimentação. Pra comer alguma coisa. E agora eu estou aqui com a Letícia. Na saga. Por um presente. Que eu não posso falar agora, né? Senão a pessoa que assistir vai ver. Mas, gente. Eu sou muito indecisa. Fala oi, Lê. Ela é muito indecisa, gente. Parece que não, mas ela é. Então, porque eu tô na dúvida. Porque, sei lá. Sempre eu acho que eu vou comprar isso sem graça. Mas, beleza. É só uma lembrancinha, né? Tipo. Então, eu acho que eu já me decidi. E aí. Eu não vou mostrar pra vocês. Mas eu acho que a pessoa vai gostar. E... A gente só ficou rodando no shopping. Eu troquei umas calcinhas que eu tinha que trocar. E a Letícia também comprou umas calcinhas. E agora a gente tá aqui. Em loja de decoração. Pra achar uma coisa pra essa pessoa. Pra eu dar de presentes. Acabei de chegar em casa. O Bartô já está aqui. Ó. Mexendo as minhas coisas. Como sempre. Ai. Tô cansada. Agora eu vou começar a separar umas coisas. Que sexta-feira eu vou viajar. E eu acho que eu vou fazer vlog pra vocês, gente. Tô pensando se eu vou fazer vlog ou não. Mas eu acho que eu vou fazer. E vai ser muito legal. Então, eu vou mostrar algumas coisas que eu vou separar de... Tipo, higiene pessoal. Cabelo. Essas coisas assim. Enquanto isso, eu vou me trocar. E... Vou comer alguma coisa e vou tomar banho. E ó. Eu comprei pouquinha coisa. Eu comprei essas coisas aqui. Que eu não vou mostrar no vídeo, né, gente. Porque é presente de amigo secreto. Mas o meu dia foi bem corrido hoje. Deu pra ver, né. Estou comendo aqui meu queijo de final de dia. E aí... Estou separando aqui meus produtinhos pra levar pra viagem que eu vou fazer na sexta-feira. Estou comendo meu queijo branco. Não se importa, hein. E aí, qual produto que eu vou levar? Vou levar esse daqui. Bora definir. Black é power que eu amo. E vou levar o Renova Cachos. Aí, gente. Toda vez que eu viajo, eu levo. Um potinho de shampoo. Um potinho de condicionador. E máscara de hidratação. Mesmo que eu não for lavar o cabelo. Mesmo que eu achar que o meu cabelo... Que eu vou. Que eu não vou precisar lavar. Eu levo. Porque vai que alguma coisa acontece. E eu preciso lavar o cabelo. Eu já tenho os produtos lá. E aí, eu vou levar isso. E qual vai ser o produto que eu vou levar? Tá lá no banheiro. Amanhã eu vou pegar. Que é o shampoo e o condicionador SOS Bomba. E a máscara de tratamento SOS Bomba. Então, eu vou levar esse produtinho aqui. Pra definir. Porque é o que deixa meu cabelo mais definido. E, tipo, dura mais o cabelo. E o cabelo fica perfeito. E o Renova Cachos. É que se eu não lavar o cabelo. Eu vou usar ele pra revitalizar o meu cabelo. No dia seguinte lá. Que passar o rum no outro dia. Que eu for me arrumar. E é isso, gente. E aqui, meu quarto. Com os produtinhos ali em cima. Aí, agora eu vou terminar de comer meu queijo. Vou sentar aqui no computador. Tenho uma lição de inglês pra fazer pra amanhã. Outra coisa que eu também vou levar, gente. É essa necessaire aqui, ó. Tá vendo? Com os meus produtinhos. Com os meus produtos de higiene pessoal. Então, escova de dente. Sabonete líquido. Hidratante. Creme de rosto. Um dia, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando só de necessaire. De viagem, essas coisas. E vou divulgar os vídeos, então. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia. Que vocês tenham gostado do vlog. Comenta aqui embaixo o que eu posso melhorar dos vlogs. O que você gosta de ver nos vlogs. Porque eu pretendo ano que vem fazer muitos vlogs aqui no canal. Então, me fala em qual formato. Coloque link de pessoas que você gosta de vlogs. Sei lá. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já clica em gostei. Não esquece de se inscrever no canal. Me seguir em todas as redes sociais. Então, obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e tchau. Um beijo e tchau.